Hoje, quarta-feira, hoje é uma rodada importante, começa uma rodada importantíssima para o futebol cearense, apesar de que o país todinho está cheio de clássicos, né? Então, hoje, mais um clássico, clássico das cores, excelente jogaço mesmo, Ferroviário, Fortaleza, 20 e 30 lá no PV, mas antes, antes, aqui na telinha da TVC, tem um grande jogo também que pode definir quem é que vai para a semifinal, quem vai ser o segundo colocado, pode definir muita coisa, que é Maracanã e Iguatú, jogaço, jogaço mesmo, dois grandes, bons times, com dois ótimos treinadores, vamos falar bastante dessa partida, e hoje eu estou curioso para saber, primeiro, qual time o Copertino vai levar a campo, doido para saber se ele vai permanecer com o Gabriel Martins e Ciel no ataque, se ele vai mudar o setor defensivo, se ele vai adiantar o Hernandes, que todo mundo sabe que o Hernandes é lateral esquerdo, mas pode jogar como ele, será que ele vai mudar? E ainda mais no Fortaleza, né? Vem com o time titular, será que o Pikachu ganha a vaga do Marinho hoje, hein? Eita, menino, se ganhar, quem sabe amanhã pode ser que tenha gol, né? Tem grito do homem mau, a gente fala daqui a pouco sobre isso. Aí, obrigado, Kempão, todo mundo, todo mundo, o pessoal veio de Teletubb ontem, vocês combinaram, foi? Todo mundo de azulzinho, eu e o cidadão ali, o clã dos cabeças de branco, né? Tudo bom, querido? Está bonito hoje, está tudo na pinta aí, tudo legalzinho. Boa tarde para você, boa tarde a todos, só não canta a música da Barata, né? Bora, Renio, vou botar no meu Instagram, daqui a pouquinho a música da Barata, lá no meu Instagram. Coloca a música, completa a música da Barata. Completa? Ah, rapaz. Boa tarde, estou falando música da Barata, porque antes de começar o programa, tem os bastidores, né? Tem aquela reunião tradicional de cada programa, aí ele colocou a música da Barata, pedindo para todo mundo falar sobre a Barata, mas deixa para lá, vai estar no Instagram do nosso amigo aqui. O Herbert Lemos. É, nosso amigo aqui, o Cabeção. Com relação aos jogos de hoje, a TVC vai cobrir o jogo do Maracanã com o Iguatu. O Maracanã e o Iguatu em casa, o Maracanã jogando em casa, foram quatro jogos, uma vitória do Maracanã, dois empates e uma vitória do Iguatu. Então, vai ser um jogo importante na tela da TVC. Na história, o Maracanã, nove jogos, três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Na história, o time do Iguatu leva vantagem, mas o jogo vai ser lá na cidade de Maracanã, no Almidutra. Com relação ao clássico das cores, Copertino, conselho é bom. É, conselho é igual rapé, né? Toma quem quer. Mas eu vou dar um conselho a você. Entra fechado, três volantes no setor de Lincoln, César Sampaio e Ralf. Joga com três volantes, joga com dois meias, deixa apenas o Ciel na frente, joga por uma bola, se jogar todo aberto diante do Fortaleza, se complica e é capaz de tomar uma goleada. Vai na bola. Adesso, tudo bom, presidente Adesso Maia, do Ferroviário? Escutou aí? Não, ele pode sair daí. Ele não precisa nem narrar, não. Ele vai hoje ajudar aí também o time do Ferroviário. Não, eu estou dando conselho. Estou dando conselho. Quer praticar? Adesso. Não, é assim que bota. Não, mas eu não vou escutar ele, não. Vou só falar a ele que vai me escutar. Adesso, fala para o Copertino, ex-auxiliar do Luxemburgo, um currículo muito bom dele, como auxiliar, como treinador não tem, orienta ele aí. Não, não quero falar com o Adesso, não. Quero falar com o Raimundinho. Liga aí para o Raimundinho. Raimundinho? 90, 90. Que aí? Que aí? Meu pai é... Lúcio Filho, bom dia. Bom dia, querido. Tudo bom, querido? Tudo bem? Graças a Deus. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao TVC. Vamos lá. A casa lhe recebe com muito carinho. Muito obrigado. E você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. E dê seu show. Vamos lá. Eu concordo com o que o Renilson acabou de falar. Aqui ninguém pode concordar com ninguém. Mas eu quero concordar com ele. Você vai me obrigar, vai me impedir, vai dizer que eu não posso. Você pode concordar. Pronto. Eu concordo com o Renilson Souza, porque, veja bem... Até que enfim apareceu. Não, mas tem coisa que eu concordo com você, rapaz. Olha, três volantes na marcação e aquela famosa bola marota pode ser a estratégia do ferroviário para conseguir um bom resultado. Quem sabe uma vitória. É difícil, porque o Fortaleza sabe jogar contra adversários fechados. Fortaleza tem um poder ofensivo muito grande para ir para cima e fazer frente a essa marcação do ferroviário. É um clássico, ainda é um clássico. Não é mais aquele clássico com o mesmo peso que tinha, por exemplo, numa década de 90, em que as camisas talvez se equilibrassem muito mais. A diferença de estrutura entre Fortaleza e ferroviário é grande. Um time da Série A, um time da Série C. Mas o ferroviário não está aí para vender fácil a derrota que seja. Fortaleza é favorito, tem mais time, mas o ferroviário já provou que até com equipes superiores a ele, ele conseguiu surpreender. se vai conseguir hoje ou não, aí os 90 minutos é quem vão dizer. Que diabo é isso aí? Os alô... Rapaz, é um negócio... Fecha ali, homem, por favor. Mostra aí. Tem ti, a Tiago. Porque está um negócio que ele disse. Diga, velho. Nossa senhora. Diga aí o que você quer. Tem mais outro aqui, mas depois, né? É Rinaldo. Tá bom. Aí o Rinaldo ficou vibrando. Isso aqui é... Conferiu já? Homem, pelo amor de Deus. Eu não quero ir só depois do programa. Bom dia. Posso estar milionário, porque eu jogo muito na milionária. Bom dia. Você joga onde? Eu jogo na milionária, que ninguém pega. Até hoje, ninguém acertou a milionária. O que é isso? Está na loteria. Loteria. Não, não. 138 milhões. O que você faria existir. Mas você tem uma ideia, né? São seis números, uma mega cena, menos números, menos números, em vez de cem, mas que até cinquenta. Não, a mega cena são sessenta. Então, uma sessenta. Depois das cinquenta lá. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Acumulou. Não, mas não foi a milionária, não. Não, mas hoje, amigo, é o Jáquio de Sábado. Eu só jogo quatro de Sábado. Mas é o seguinte, pessoal. Deixa eu falar aqui agora. Vamos fazer outro programa, né? Porque... É, não tem nada a ver, né? Eu pensei que tu ia dizer, quer aprender a jogar, me chamam no privado. Pensei que eu pensei. Mas vai. Ai, bom. Na opinião dos amigos aqui, aqui da mesa, eu não colocarei nenhum ferroviário em campo. Não, não faça isso, não. Não. Porque você é de... Tudo bem. Faça isso, não. Ó, o favorito é o Fortaleza. O jogo é no PV, não é isso? O jogo é no PV. Manda de peixe. É do peixe. Tem peixe na barra. Agora, meu amigo, o Fortaleza é o favorito. Agora, para o seu favorito, já ganhou, cuidado com... Já ganhou, já ganhou. Já ganhou. Isso é perigoso. Mas tem tudo... Ei, ei. Oi. Aê. Chuta demais. Deu para entender? Vamos lá. Manda de campo do time do ferroviário. É claro que a torcida do Fortaleza vai comparecer. Sim. Por se tratar de um clássico da tradição. Não do futebol jogador pelo ferroviário, com todo respeito ao seu time ferroviário. Meu time. O seu segundo time. Eu sei que você é Ceará. Nosso time. É, de todos nós. É, o Ferrão, o Ferrão. Pronto, o Ferrão. Nós somos Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Claro, claro. Não há na onda do tablezão, não, que ele já foi enervar o time do Ferrão. Você falou que o Ferroviário é o segundo time dele. É. Qual o primeiro? Ceará. Ah, é? O Ferroviário é o seu segundo time. Qual o primeiro? Não, o meu primeiro é o Baraú, né? Deu bem, garoto? Você está dizendo que eu sou Ceará, eu sou Fortaleza, eu sou Ferrão, eu sou Maracanã, eu sou futebol cearense, meu querido. Parista, eu vou te mostrar uma foto de um bolo do aniversário dele. Ele torce para 32 times. Minha nossa senhora. O que é isso, Maric? Quer que eu passei contínuo com o nosso time? Não, não, não. Deixa quieto. Agora a cobertura aqui da TVC. Maraca, Maraca e Iguatú. Hoje tem Maracanã, tem Maracanã, tem Maracanã, tem Maracanã. Mas eu acho que vai dar Iguatú. Alô, Iguatú? Você vai ganhar. Eu estou com o Iguatú. Ok? Não estou torcendo, mas time por time, eu sou mais o time do Iguatú. Deu assim? Não é fazendo média não com a cidade de Iguatú, não. É porque é mais time mesmo. Deu para entender aí, seu fanático? Lá não tem refugio, lá não tem letreca, é um time certinho. Mas por que é mais time que o Maracanã? Eu acho. Por quê? Porque eu acho. Maracanã não perdeu. Mas eu não estou dizendo que o Maracanã é um time letreca, não, cara. Eu estou dizendo... Iguatú perdeu para o Fortaleza. Mas eu não tenho direito de dizer que o Iguatú é favorito, que vai ganhar o jogo, cara. E detalhe, os dois times que estarão na série D, D de dia, representando o futebol cearense. Excelente, são dois bons times. Bons times, não. Por isso que é o jogaço que você acompanha aqui na TV. E o Maracanã é favorito. E o jogo de hoje... Ah, você é o Maracanã, não é? Pronto, eu respeito, discordo. Vai jogar em casa, vai jogar lá em Maracanã. Com apoio da torcida. Com apoio da torcida. O time do Júnior Cearense está bem montado, bem arrumado. Vai dar Iguatú. Tem uma bomba atômica lá chamada Pio. Está aí o torcedor do Maracanã para morrer do bato. Vai. Você vai comentar o jogo de hoje, essa transmissão? Vou, vou aqui, vou enrolar aqui. Bora. A lotocida de Maracanã e Iguatú. A partir de que horas, querido, você vai dar seu show? A partir de 10 para as 7 da noite. 10 para as 7, vulgo 6 e 50 também. Aliás, ele está de parabéns. É um grande narrador esportivo há muito tempo, né? Ele começou lá do... Em mil... A rã da Arca de Noé. É, Arca de Noé. Começou lá no campo do Botafogo, do Alto Samanel, no Rio Grande do Norte, em Montenhorou. Começou naquele tempo. Está com 100 anos que ele narra futebol, o grande narrador. Isso aí ninguém discute. Agora... Por que aqui, quando é para elogiar, você tem que tirar um sarro da cabeça? Comentarista... E ele fala sempre que você é o melhor. Está todo mundo elogiando ele como comentarista. Você está de parabéns. Excelente. Muito obrigado. Ora. É uma emoção imensurável. Vamos lá. Aqui, todo mundo, na TVC. TVC dando baile, no manjadinho, no Maurinho. Quem ganha? Fortaleza ou Ferroviário? Quem ganha? Não quero saber de favorito. Fortaleza? Fortaleza. Não quero saber de favorito, então. Quem ganha? Fortaleza ganha o jogo, cara. Diga o placar. Aí, tu quer demais, mas de dois para lá. Lúcio Filho. Fortaleza, acho que... Se é para dizer... Não, se é... Deixa eu achar. Eu que vou achar. Ele vai achar o quê? Se é para dizer, eu acredito que o Fortaleza ganha o jogo, também, de dois para lá, mas o Ferroviário não é galinha morta. Olha, olha, olha. Eu acho que morre, mas não morre. Você, querido. Para mim, o placar vai ser apertado, Fortaleza ganha a diferença de um gol. Dois a um, três a dois, é por aí. Um a zero. Se eu soubesse, eu tinha jogado na Mar Milionária. Vai. Dá um empatezinho, então, vai. Não, não dá um empate no jogo hoje, não. Não dá, não? Alguém deve ganhar, certeza. Alguém deve ganhar? O detalhe desse jogo, o Maracanã e o Guarulhos. Acho que vai ser empate no primeiro jogo. Se é Fortaleza e o Ferroviário, vamos só terminar. Eu acho que o Ferroviário ganha. É mesmo, amigo. Eu acho. O treinador, né? Tem toda... Motivação, o Ciel ali, todo mundo... O Ciel está devendo, né? Quem é que vai ganhar o clássico das coisas? Ferroviário e Fortaleza quem vai ganhar? Ferroviário ganha. Aí... Mas esse jogo, Maracanã e Iguatú, que é o jogo que nós vamos transmitir, ele já vale uma vaga na Série D do ano que vem. Em se confirmando, em se confirmando, a classificação tanto de Maracanã como de Iguatú já é um caminho para a Série D. Porque a tendência, se o Ferroviário, Ferroviário e Floresta também classificando, vão os dois para a Série C. E aí, quem escapar do quadrangular da morte também pode ter a terceira vaga cearense na Série D do ano que vem. Quer dizer que está certa a Série D métrica? Vamos esperar a Série D. Vai que eles dois sobem. É. Aí pode... Aí... Vamos lá. Os dois subindo. admitindo que Maracanã e Iguatú subam da D para a C. Vai alguém que foi rebaixado? Como é que vai ser? Ou vai ser pelo ranking da federação? Como é o preenchimento da vaga? Você colocou algo aí. Eu não sei onde é que você tirou isso aí. Você entendeu alguma coisa, Queipão? Vamos esperar pelo menos terminar o campeonato. Aí a gente faz uma projeção. Porque tem a Série D ainda, tem a Série C. Não dá ainda para a gente ter noção do que é que pode acontecer. Série, estou falando pelo critério de classificação para a Série D de 2020. É porque o jogo... São três, né? São três, exato. O jogo a gente não dá para saber porque eles ainda vão disputar a Série D. Eles mesmos estão disputando a Série D. Então, você... Ah, eles podem ganhar uma vaga na Série D. Eles podem estar até na Série C no que vem. E o Iguatú, pelo time que tem, dá para sonhar. Claro. Você quer dizer que pode abrir mais uma vaga na Série D para o nosso campeonato? Sim. Para os nossos clubes? É isso que você quer dizer? O Ferroviário e o Floresta estão na Série C. Certo. Admitindo que estão classificados Ferroviário, Floresta, Iguatú e Maracanã que vão se enfrentar agora na possível quarta de final do Campeonato Cearense, como o Ferroviário e Floresta já estão na Série C, então, automaticamente, Maracanã e Iguatú entrariam em 2025, na Série D de 2025. Sobraria mais uma vaga. Sobraria mais uma vaga, que aí, em tese, quem escapa? Mas se o Maracanã... Em tese, vão escapar dois do quadrangular da morte. Você está na fase do C. O primeiro que escapar do quadrangular da morte teria vaga na Série D em 2025. Já que você está projetando. E se o Maracanã subir para ser o Iguatú? Pois é. E a Federação é que tem que responder como é que vai. Um time que foi rebaixado na Série A do Campeonato Cearense iria para... Se o Floresta estava na Série B e disputando a Série C do Campeonato Brasileiro... Pois é. Aí tem que ver qual é o critério, qual é o regulamento. Eu não tenho de cabeça. Não, mas pela classificação. Pela classificação. Tem um mistério não. Tem que acabar o campeonato primeiro. E esperar se eles vão subir. E se o Ferroviário e o Floresta não caírem? Mas aí eles têm vaga. Já tem a vaga garantida. E abriria. Não abriria, não? Não abriria a vaga? Só quero esperar. Terminou? Besteira? Não, não é besteira, não. É, é besteira. Vamos falar do jogo do Fortaleza e do Ferroviário que estava rolando. Então, trono. Todo mundo aqui diz que o Fortaleza ganha. O Queipon ficou em cima do muro. Diz que o Ferroviário ganha. Não sei. É, porque é muito vago o que o Queipon falou. É, um vai ter que ganhar. Quer dizer, para ele não tem um empate. Não, pode ser um empate. Não, para ele não tem um empate. 66,6%. Um vai ter que ganhar. Fala o seguinte, você tem os confrontos, não é? Vamos lá, Fortaleza. Agora você arrebentou, foi tudo aí. Vai lá, vai lá. Fortaleza, Ferroviário, 83 jogos, 16 vitórias, conforme o gol, né? 16 vitórias do Ferroviário, 23 empates, 44 vitórias do Fortaleza. É o que? 44 vitórias do Fortaleza. Isso na história do Clássico que ele está falando. Entenda. Não é? Na história do Clássico. Não, eu estou falando na história da Libertadores. Minha nossa. Ferroviário. Calma, calma. Não, pingou. Se acalma, ele está num certo momento da vida. O que é que eu estou falando aqui no Ed Fortaleza do Clássico? Não, mas o bichinho tem a calma com ele. Não, eu estou dizendo na história do Clássico. E era para ser a história de quê? Se eu estou falando de Fortaleza e Ferroviário. De 2022 para cá. Não, homem. De 2023. Vamos lá. Não dá corra. Não dá corra. Não dá corra. 83 jogos, 16 vitórias do Ferroviário, 23 empates, 44 vitórias do Fortaleza. Ferroviário como mandante, 42 jogos, 11 vitórias do Ferroviário, 10 empates e 21 vitórias do Fortaleza. Bote aí, mais do bote. 12 vitórias, 12? 12 vitórias do Ferroviário, 10 empates. Você já está projetando o resultado. Então, 12 vitórias do Ferroviário, 10 empates e 21 vitórias do Fortaleza. Isso na história do Clássico. Sim. Tá bom. Tá certo. Vamos falar o seguinte. Vamos falar sobre Pochettino? Teve um homem lá na coletiva. O que é Pochettino? Qual é o Pochettino? Ele vai falar. É porque o Pochettino foi ontem até a sala de imprensa lá do Psy. Dá uma coletiva. Falou sobre a expectativa do jogo, falou sobre esse posicionamento dele jogando como primeiro volante. Você quer ouvir o Pochettino falando sobre isso? Vamos ouvir. Vamos ouvir o Pochettino falando sobre essa função que ele está tendo no Fortaleza hoje de volante. Vai! Oi, boa tarde. Sim, falei com o Boisboda e ele me conhece muito bem. e ele me conhece muito em essa posição como volante. e ele me conhece muito bem. E ele me conhece muito bem. E ele me conhece mais e ele me conhece muito bem. E ele me conhece muito bem. E eu estou aprendendo dia a dia. Me mostram vídeos sobre o que me ajudar e ele me conhece muito bem. E ele me conhece muito bem. o Boisboda vai rodar, não vai rodar, quem vai colocar em campo, né? É uma expectativa grande para esse jogo. Renilson, Pochettino como volante. Ele não é a posição dele, mas ele falou que se sente bem, está dando conta do recado. Mas, para mim, o Fortaleza já contratou, ou deve anunciar, o Bruno Gomes, que está lá com a seleção no pré-olímpico. mas ainda falta mais do Pochettino. Até porque a gente se acostumou com o Caio Alexandre que se dava muito bem ali ao lado do Zé Welles e se dava conta do recado da posição. Para mim, ele rende mais como meia, não como volante. Mas está fazendo o papel dele lá, está dando certo aí com o Voivô. Inclusive, nós temos hoje um programa cheio de volantes, né? A gente vai ouvir agora o lado do ferroviário do jogo de hoje, que é o Hernandes. O Hernandes não é volante, pode ser. Ele é lateral esquerdo, mas o treinador que está chegando pode colocar ele para jogar ali no meio de campo. Tem mais qualidade, inclusive, né? É, mas é um jogador importante ali no setor defensivo porque é experiente, né? O Hernandes é experiente. E o Fortaleza, ali pelo lado do Hernandes, tem o Pikachu. Pelo lado direito do ataque do Fortaleza, justamente em cima do Hernandes. Você tem que ter um jogador experiente naquele lado para conter as descidas do Iago Pikachu. Aí, seria um embate interessante também. E esse negócio do esquema tático, que eu estava vendo alguns treinadores, essa mudança toda que acontece aí, principalmente depois do que o Guardiola fez com as mudanças, esse time que ele colocou lá no City, praticamente, com os jogadores que, ao invés de ser zagueiro, são meio campistas e são recuados para jogar zagueiro, às vezes o inverso. Então, assim, essa função do Pochettino e até do Zé Welleson, assim, eles são, a gente pode dizer, o volante e volante, né? O Zé Welleson, mas o Pochettino não é esse. E a estratégia é jogar mesmo desse jeito, com alguns jogadores que saibam distribuir a bola, saibam jogar, saibam tocar, chutar de fora da área. É isso que, às vezes, estão tentando aqui no futebol brasileiro, esses jogadores. O São Paulo agora, o próprio São Paulo, Zé Rafael, Zé Rafael no Palmeiras. O Guardiola já fez, esqueci o nome do treinador. Klopp. Não, aquele do Flamengo, o argentino. São Paulo? Fez isso, colocou, inventou um monte de coisa lá no Flamengo. E agora, uma coisa é o Guardiola fazer. Pode improvisar, um atacante como zagueiro. Mas tem as peças. Porque tem as peças. O time do Manchester City é uma verdadeira seleção. Todos os jogadores titulares do Manchester City são titulares em suas seleções. Agora, claro que o Voivoda sabe muito bem fazer, quando ele levou o Tinga para jogar como zagueiro, eu critiquei ele, critiquei o Voivoda. Ele não vai dar certo esse sistema de três a... E deu muito certo. Aquele sistema que ele jogava com o Tite, o Tinga e o Brits. O Crispim na esquerda e o Pikachu na direita. Ele estava fazendo a área direita. Deu muito certo. Depois ele mudou. Mas o Voivoda, claro... Ele mudou o quê? Porque já não estava dando certo. O Pikachu foi embora. E se você dá uma olhada hoje, você pode dar uma olhada. Eu já prestei atenção nos times do Voivoda. Você pode prestar atenção hoje. O que é que ele vai fazer? Ele adianta o Pikachu lá para a direita e adianta o Bruno Pacheco ou o Escobar. E vai puxar o Tinga para ficar com uma saída com três zagueiros. Com três zagueiros. Tinga, Brits e o Tite. Se for isso, pode prestar atenção e adianta os dois. Deixa o Pochettino e o Zé Welles um pouco mais à frente dos dois zagueiros. Como o Pochettino tem uma saída maior... Aí você já chega com cinco. Exatamente. Aí ele já muda o esquema todo para ter cinco ali na frente. É por isso que eu disse para o Ferroviário, cuidado, Ferroviário. Joga com três volantes, se possível também com três zagueiros.